Crias de sangue correm tão sombrios E pavideceram o espírito Uma noite faranil observada pra mim uma mórbida Rua ilumina a fricura da tua pele desesperta Não existe em teu matador Mas eu sou... Psicopata solta! Música Meu punhal, teu destino fatal Ritual da sua versão, como poderá desistir? Com favor, infeliz aqui da dor Nas estrelas avancei, acreditar no teu fim Música Segue a bota pela tua torta, o desconfortador Vem de quem quer ou não fordou Vem do teu servidor, vencedor Assim, que se lhe vá-te fazer Esfaça-te pra mim, desconfiava da manhã sem sentir Que lhe vá-te todo, vás comer Dor, atroz, o espírito aferoz Minha raiva dispensada, sem parecer regular Oh, moron, eu vejo-te sofrer Subiante as suas faces, morais da sua canha Digo o vaso sol, se há consumidor Venho que te quero, não vou ser tudo Irão, vencedor, as suas firmas por vencer Espartir para as vidas confiadas, a mais dos vícios em mim Este amor só, vais comer E sonhos-me até que tu vais sufocar A vida que lhes faço é que eu julgo o ar Meu desejo, meu desejo, meu desejo Até que a terra pode ser depois Que eu vou nascer A terra da cabra não pode explodir Pico-se que o armo ninguém vai ouvir Meu desejo, 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 meu desejo E eu vou te falar 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 Eu voltei das trevas práticas Voltei para controlar Teu corpo personal Vais sentir Agora vais sentir Sempre a lente de apressar O teu crânio Morra E eu vou te falar 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 E eu vou te falar